Iniciando mais um vídeo aí para o nosso canal, meu povo! Vamos embora mostrar o bloco da girafa aqui na cidade de Vitória de Santo Antão, mais conhecida como a terra da pitua, gente! Embora! Fique ligadinho aí no canal, olha os vídeos anteriores para você que gosta de ver a festa de carnaval aqui na cidade de Vitória! Já deixa o like de vocês, tá certo? Se inscreve se não for inscrito! E cuida, Brasil! Aqui é a vitória de Santo Antão! Gente, algumas partes que eu vou tirar o som aí para vocês no original. O Conto dos Direitos Autorais aqui no nosso canal, tá certo? O Conto dos Direitos Autorais aqui no nosso canal, tá certo? Música Música Tem muita gente esse ano, viu? Música 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 Logo, ó a girafa, minha gente Música 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 Olha a goza! Música 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 Martins e Vila, estamos juntos Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Praça da Matriz E aí E aí E aí